Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Alisson, bom dia, eu tô aqui com a minha avó, Dona Maria Dá um oi pessoal aí, vó Oi E a gente tá com a oportunidade aqui muito boa Hoje eu sentei com a minha avó, levei ela no médico hoje, no posto de saúde A gente pegou uma fila tremenda, né vó? Um absurdo O pessoal praticamente muito estressado lá E com atendimento muito longo E hoje eu tava conversando aqui com a minha avó Minha avó é considerada analfabeta, mas porque ela é muito mais inteligente do que muitas pessoas que existem por aí Tem uma experiência muito boa E sempre que eu converso com ela, aprendo muita coisa E há alguns dias eu falei pra minha avó que eu ia ensinar ela a ler, né? Porque a leitura, ela consegue ler algumas coisas, mas tem muita dificuldade até mesmo pra escrever o nome E eu tô aqui, montei uma regrinha básica de abecedário, né? E o famoso AI ou U E minha avó vai aprender a ler, né vó? É mesmo Com certeza ela vai aprender a ler e vai dar chapéu em muita gente aí que desacredita nesse pessoal Que é muito inteligente Então, pessoal, valoriza a sua avó Valoriza as pessoas que têm idade Porque elas fizeram tudo lá no passado pra que a gente pudesse existir hoje e a gente deve muito a eles Então, se você puder fazer, faça por eles sem medir o esforço O pessoal aí que tem dificuldade com leitura pode me procurar, eu dou dica Me disponibilizo até pra ajudar pessoas que têm um sonho simples, assim como minha avó Que não tem a leitura que hoje é essencial Minha avó assistiu o Jornal Nacional Há quantos anos, vó, que a senhora assistiu o Jornal Nacional? Há quantos anos? Quarenta anos Quarenta anos assistindo o Jornal Nacional Então, com certeza, minha avó sabe de muito mais coisas do que eu Então, ela me ensina E eu ensino ela a ler, que é uma coisa simples E ela tem uma sabedoria muito grande É muito informada Como ela diz de boba, não tem nada, né, vó? É isso aí E é isso aí, galera Um beijo Até o próximo vídeo E fiquem com Deus Até a próxima Tchau Dá um beijo, vó